Música Dando continuidade então ao Soul News e aproveitando a nossa vinda aí pro Shimano Fest 2017 que é um dos maiores eventos aí do mercado da bicicleta estamos aqui fazendo um review rápido da nossa 3R3 Ultegra começando então seu quadro já em carbono com garfo e canota em carbono também ela vem configurada então com STI, pé de vela, câmbios cassete, corrente já todo do grupo Shimano freios também selim da marca Fizik, modelo Arione rodas da marca Mavic, modelo Axion pneu também é da Mavic componentes mesa é da marca americana Control Tech já em carbono e guidão em alumínio, porém também da Control Tech uma road bike então extremamente leve o que vai permitir você encarar diversas subidas longas uma bike já de um nível avançado até pela sua configuração seu frame similar a utilizado por algumas equipes de ciclismo então o que acaba gerando bastante confiabilidade no uso da bicicleta então fica aí a nossa indicação pra você até o próximo Soul News tchau 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 tchau